Olá, eu sou Vanessa Yores e começa agora o Ideias em Tese, um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unisinos. O entrevistado de hoje é Daniel Pedroso, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade. Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Professor, a gente começa então o programa falando do título da tua tese, que foi o seguinte, Interações entre a televisão e o telespectador na sociedade em vias de meditização, um estudo de caso do quadro empregada mais cheia de charme do Brasil, do programa Fantástico. Então, professor, por que o senhor decidiu fazer essa pesquisa? Antes de começar te respondendo isso, eu só gostaria de te parabenizar pelo programa, porque eu acho que é um espaço bem importante para a gente trabalhar com a questão da divulgação científica. Então, parabéns, eu sei que tu é editora do programa aqui. Bem, Vanessa, a ideia, ela surgiu como resultado um pouco da minha carreira, tanto quanto professor, quanto como jornalista de televisão. Eu me formei aqui pela universidade em 92 e nessa época a gente tinha a questão do formalismo televisivo muito importante, não só na formação de quem vai trabalhar em televisão, mas também nos próprios conteúdos que no início da década de 90 e até meados de 2000 editavam, digamos assim, o conteúdo na televisão. Então, era um formalismo na forma de entregar o conteúdo, na forma dos enquadramentos. A gente tinha uma série de preceitos que deveriam ser seguidos para que a gente tenha aquele conteúdo dentro do, digamos assim, do padrão globo de qualidade. Ao longo do tempo, eu tive uma experiência no mercado de trabalho em torno de 15 anos, depois eu passei a trabalhar aqui na universidade, tanto na TV Unicinos como professor de jornalismo do curso de realização audiovisual. E nesse momento aí, a gente já estava no início dos anos 2000 e a gente começava a perceber que com as novas condições de circulação que emergiram com a questão da internet e também com a emergência dos dispositivos móveis, como os tablets, os celulares, começou a surgir na programação da televisão, a produção de conteúdo do telespectador começou a cada vez mais ganhar forma. Então, tentar entender o que significava tanto no discurso televisivo quanto para o telespectador esse tipo de produção foi o que, de uma certa forma, me motivou a trabalhar com esse estudo da interação na televisão neste período contemporâneo. E como é que foi o desafio de trabalhar esse tema? Ele é um tema que vem sendo, então, bastante trabalhado na pesquisa? Esse tema, ele vem sendo bastante trabalhado, mas como eu venho da área de mediatização, a minha linha é a linha 4, mediatização e processos sociais, eu procurei dar um olhar mais voltado para a questão da interface entre produção e recepção. Ou seja, pesquisar esse assunto não só focado na produção e nem só focado na recepção, mas buscar, então, a interface entre esses dois polos produtores e receptores da comunicação. E o teu projeto de ingresso ao programa de pós-graduação para fazer o doutorado, ele permaneceu mesmo durante todo o período da tese ou não? Ou houveram mudanças, por exemplo, nos objetos a serem tratados? Eu acho que houve um amadurecimento bem grande. Inicialmente, a minha questão de entrada era tentar entender o impacto da produção de conteúdo do telespectador no ambiente televisivo e, inicialmente, eu via muito esse impacto, muito mais como tecnoestética. Eu via que esses produtos se diferenciavam. Então, o que antes era considerado errado, uma iluminação mal feita, um enquadramento mal feito, desde que feito pelo telespectador, ele começou a ter um valor bem mais importante dentro da programação televisiva. Então, isso foi o que me motivou. Ao longo das cadeiras e das discussões e das primeiras orientações, eu me dei conta, então, que a minha questão de entrada deveria ser o discurso televisivo, né? Como, então, as novas condições de circulação e a produção discursiva do telespectador, de uma certa forma, traz esse novo olhar para dentro do discurso televisivo. E como é que foi a escolha pelo objeto? A escolha pelo objeto foi bem interessante. Inicialmente, a minha ideia era fazer um estudo de casos múltiplos, né? Então, eu tinha como corpos uma série do Globo Esporte, que se chamava Profetas do Brasileirão, onde os fãs de futebol, né, que estivessem presentes, então, nos jogos do Campeonato Brasileiro, a exemplo do que faz o repórter Regis Reis, em que ele desenvolveu uma metodologia de narrar o gol na hora que o gol estava sendo realizado. Então, a partir desse gancho, o programa, então, convidou os telespectadores, né, a fazer a mesma coisa que ele. Então, eles gravavam via celular isso e enviavam para o programa, e o programa utilizava isso, né, então, isso foi um quadro que durou em 2012, mais ou menos o tempo do Brasileirão, então, isso me chamou bastante atenção. Depois, eu também tinha uma série do Bom Dia Brasil, que falava sobre transporte público, então, os telespectadores foram convidados a enviar flagrantes de desrespeito do transporte público em todo o Brasil. Então, esse material também, né, captado via celular, enviado via página do programa, né, para a emissora. Então, o pessoal participou bastante, então, também tinha toda uma modificação no discurso televisivo bem visível. Basicamente, esses dois eram os casos iniciais, até que um dia eu estava em casa assistindo a programação da Globo e vi a primeira chamada do quadro do Fantástico, né, que baseado na novela Cheiras de Charme, convidava, então, empregadas domésticas de todo o Brasil para participar da promoção, que convidava elas a produzir um vídeo de um minuto e enviar para o programa. Então, desde, né, quando eu vi essa chamada no ar, eu já fiquei bastante impactado e comecei a fazer a coleta do material, né, então, desde esse momento, né, eu consegui coletar todos os vídeos, né, foi uma promoção. Isso foi logo no primeiro ano do doutorado? Isso foi no segundo ano do doutorado. Então, eu consegui, né, desde o início, né, baixar todos os vídeos e todos os momentos do Fantástico, né, relativos ao quadro e também todas as páginas de internet. Então, o que foi o meu movimento inicial? Foi fazer uma pesquisa exploratória desses três objetos e tentar entender o que que movimentava, né, o que que, de que forma, então, o telespectador, digamos assim, ele era convidado, então, a participar nesse processo, né. Uma configuração bem diferente do que era a TV lá no início, como você comentou. Exatamente, né, então tinha uma diferença bem grande em relação a isso, né. E o que que eu me dei conta, né, que todos esses, né, eu consegui chegar em torno de uns 20 premissas, né, de trabalho, essas premissas, vou só trazer algumas agora, todos os conteúdos eram produzidos pelo telespectador, né, e por dispositivos móveis, todos eram enviados para os programas via página de internet, todos, de uma certa forma, tinham um grande processo de indução da participação e também todos tinham, também, a questão da incursão desse material dentro da, dentro da, da programação. Então, ao analisar bem esses materiais, eu me dei conta que eu também não queria ficar muito atrelado à questão da, da, do jornalismo participativo, que eu acho que já tem bastante, enfim, artigos e teses, né, tem uma produção de conhecimento bem relevante em relação a isso, né. Então, nesse momento, eu decidi, então, abandonar, né, o, 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 o programa, né, os dois programas com mais características jornalísticas, que era o Globo Esporte e o próprio Bom Dia Brasil e optei, então, por analisar só o quadro do Fantástico. Tá certo, professor. Bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo. É um instante só, nós já voltamos. Tchau, 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 tchau.